E galera, estamos aqui hoje com 2 e 1 dos 7 minutos, sim, porque a gente nunca escutou o primeiro Poder da Minha Ira. Então a gente vai trazer o primeiro e o segundo, que é o mais novo lançamento. O primeiro aqui é do Kratos, Meliodas e Naruto e o segundo é... Broly, Kyuubi e Levi. Eu amo o Levi, mano. Nossa, eu sou fãzão do Levi também. Eu sou o Tim Levi, pra quem não sabe, do Shingeki. Se bem que eu gosto bastante do Eli também, mas, mano, o Levi me conquista, tá ligado? Ó, Kyuubi é o do... É do Naruto. Do Naruto, né? Ah, achei que era... Lembrando que o segundo, o 2, tem o Taqueiro, mano. Sim. Esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui, deixa eu ver. Pablo, Gabriel e Lucas. Beleza. Isso. Então vamos escutar, vamos ver como é que tá? Bora, já vai deixando o seu like, hein? Sim, a gente vai escutar um, escutar o outro em seguida, sem comentar. E no final vamos comentar tudo sobre os dois. Exatamente. Então, vamos aqui. Bora. Eu conheço esse toque, mano. Lucas Elfretos, Gabriel Melionas e Pablo... Mano, eu conheço esse toque de algum lugar, cara. É muito comum na minha mente esse toque. Eu já tive um dos nomes fantasma de Esparta. Ah, o rap do Rachel, eu acho. O rap do Rachel, eu acho. O Rachel deve ser muito bravo, né? Você clama se eu te derrubar na lama, cai no chão e não levanta. Minha mente já não tem espaço pra vingança. Não quero mais viver preso nas minhas limpanças. Sei, eu vou lutar pra proteger essa criança. Nosso filho é a única luz que me resta de esperança. Não quero mais ver nele. Nossa! Meu filho dele ali. Essa melodia é foda Caraca, foda Olha que beat pão de alguém É do rap deles? É referência do rap de Melodas Eu vou te derrubar, não importa o seu tamanho Não me pergunte o que eu sou Eu sou um homem, eu sou um monstro Mas eu vou ser o que preciso for Pra não ver quem eu amo morrer de novo Caraca Agora é o Fabio Caraca 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 E que eles me olham com ódio Por isso elas estão sozinhos Coragem Anão Quatro ferré Caraca 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 O Demônio Deite-me. Que da hora. Já conhecia? Não, é do primeiro Hokage lá. Sétimo Hokage. Nossa, que agressivo esse refrão. Eu tô com ódio esse refrão. Que ódio que ele colocou. A festa. Bom, realmente, o poder da minha ira tem que cantar com ódio. Tem que cantar irado. Com força na garganta. Agora bora pro 2. Bora pro 2 então. Round 2. Esse beat também é familiar, mano. Por que eu tô sentindo os beats bem familiar? Não sei, velho. Como se eu fosse um monstro Minha vebe é sombria. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas se não duvida... Caraca! Caraca! Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas se não duvida... Caraca! 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 O que você está fazendo? Você está fazendo referência? Do rap do Grohle, né? É? É tudo do Grohle, assim. Eu posso destruir quando eu raci entrar no meu caminho. Quando eu estiver no ódio, eu te mato. Pergunta lá pra coxinha e minato. Meu ódio queima igual chama. Chama de Kurama. Acha que é biju dama. Mirei bem na sua cara. Eu vou te mostrar porque não se deve mexer com a 9 colas. O que você está fazendo? Ele está resurgindo. Pene do Naruto se despedaça. Seu dentinho se transforma em canino. As unhas agora agarradas, afiadas. O meu ódio vai te consumindo. Arranca esse selo secreto na cara. Mas se virem nove camas emergindo. Corro. Como um sal da gel. Então olhe bem. Olhe bem. Pro rosto de quem perdeu tudo no mundo. Olhou mais de cem. Só com minha presença até te dar assusto. Tita fera, cai por terra. Dessa era sou mais forte. Não são deuses, real e seres. Só vocês. Eu sou um martírio. De lancerando, cortando o céu. Eu sou um violento que até monstros fogem. Babayana. Eu não era um aliforger. E com vocês mais. Me cercaram. É meu fim. Achei que tinham entendido. Não estou preso com vocês. Vocês que dão coragem. Caraca. Foda. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida. Esse grave impressionou, velho. Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria. Mas cê não duvida. Como sentiu. Tô com o dedo. Mano, esse beat me impressionou. Caraca. Me impressionou muito. Mano. O que que a gente vai falar? O que que a gente vai falar? Nossa reação lá, acho que já falou tudo, né? Por cima. Tá brabo. Minha opinião é essa. Tá brabo. Taqueiro amassou também nesse feat. Taqueiro mandou muito. Mas eu confesso que eu me impressionei com a parte do Gabriel ali cantando Brawley. Mandou até referência brava ali do Brawley. Cara, ficou sensacional. Esse estilo que ele canta, né? Esqueci como é no melody, a parte do Lucas. É tipo falando, né? Ele canta bem perto assim. Muito da hora. Eu gostei demais. Eu acho que eu gostei mais do segundo. É óbvio. Me trouxe uma sensação diferenciada. A qualidade tá outra boa. Mano, a qualidade de áudio, o microfone dos caras. Mano, foi um salto insano de qualidade. Do primeiro que já tem um ano, dois anos, não sei. Comparado com esse segundo. Vocês conseguem ver muito bem a definição sonora, a qualidade das vozes. Mano, porque agora eles tem estúdio, tem todo um tratamento de áudio. Microfone novo. Tudo, cara. Tudo. Os caras investiram pesado na nova qualidade dos 7 minutos. E esse feat com o Taqueiro, eu acho que foi a melhor coisa que vocês fizeram, velho. Porque combinou muito. Combina. O Taqueiro já é. O Taqueiro canta... O Taqueiro canta... O Taqueiro canta... O Taqueiro canta cheio de ódio, velho. É muito bom, muito bom. E é muito bom também ter trazido ele pra alguma música, né? Do quinto pack. E ó, quero ver TK também. Quero ver Felicia Rock, VMZ. Seria muito foda ver esses caras também em algum som. Então, MH, MH acho que vai ter, né? Que é um outro planeta, planeta, planeta... Vai ter... A gente não sabe quando... Mas acho que é... Pode ser no sexto pack, não sei... Quem sabe, né? E bom, é isso. Essa foi a nossa opinião. Se você curtiu, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!